Música O seu melhor amigo vai amar! Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Música A Maciel Cafés lança uma nova opção para se aquecer neste inverno. A sopa no pão é um prato para quem gosta de saborear uma deliciosa refeição nos dias de frio. Essa novidade tem como opção três sabores diferentes, ervilha, queijo e legumes com frango. Você já poderá pedir esse prato a partir de hoje na Maciel Cafés. Essa iguaria foi criada pela Juliana Maciel. Não deixe de provar! Música Música